Só pra ser no início do vídeo pra divulgar esse Pix da SOS Enchentes que tá tendo pra ajudar o Rio Grande do Sul Tá realmente horrível o que tá acontecendo lá, eu quis divulgar, então quem puder doar qualquer coisa nesse Pix aí Tenho certeza que vai ajudar muito, nem que seja um real, tá ligado? Vai somando, sabe? Vai ajudar bastante Então quem puder doar aí, tamo junto E é nóis, espero que as coisas melhorem logo lá, tamo junto Fala, filho Mano, o Airzone tá tudo bugado, surpreendendo zero pessoas Se você joga o Airzone, você provavelmente sabe que tá tendo bug de você não poder correr e recarregar ao mesmo tempo Que, sei lá, do nada bugou e eles tão tentando arrumar Eles falaram que essa semana eles vão arrumar já Mas eu vou jogar o Airzone hoje porque eu sou completamente maluco Mas se for só isso, tipo, tá, é ruim, mas tudo bem Mas cara, às vezes meu jogo não tá carregando direito, não tá fazendo som de porta Minha morte tá atirando com som genérico, tô tudo bugado As animações tão bugando Eu vou estar jogando de morte, provavelmente é a pior sniper atualmente que eu já no Airzone Porque tá tendo esse bug, né, e a morte recarrega toda vez que você dá um tiro Então eu vou ter que recarregar parado no jogo que tem movimentação Mano, nossa, vai ser horrível Mas caso alguém queira essa minha classe de morte É essa aqui, eu gosto bastante dessa classe E eu tô usando o loadout de um MP45 Que tá bem empufado, mano Esse loadout que eu tô usando tem zero de recoil, mano É tipo, muito faz de controlar, é muito boa Mano, tá bugado até o pente da arma, cara Isso aqui não é um pente de 30, é um de 48, velho Ó aqui, ó, 48, meu Deus Deixa eu ver se na partida fica 48 mesmo, né Porque senão vai ser complicado, né Tá, tá 48 ali, graças a Deus Mano, essa arma não tem recoil Eu acho que, não sei se dá pra perceber o atirar nos bots É muito bom pra dar flick porque eu não preciso ajustar muito o recoil, né Eu só puxo e sei isso aí Bora de primeira partida aqui Eu vou meter o louco, vou dropar em prisão aqui Provavelmente eu vou morrer primeiro o cara que vai aparecer Mas tudo bem, né, padrão Arma no chão, tem alguma arma no chão, tem alguma arma no chão Tem uma arma no chão, só que aí deslaguei, sem automática, né Nossa senhora, velho É que eu morri Opa Nossa, eu mantei ainda, velho Eu abri tudo toito nele porque eu desativei a corrida automática Nossa, velho Tem que jogar assim, né, porque senão não tem como Nossa, eu tenho que clicar pra correr Eu não tô mais acostumado a fazer isso Minha squad antiga é natural pra mim Isso, mas é que não... Sei lá, velho Que porra é essa, velho? Tem uma joker no chão, mano Mano, só eu que tô andando na prisão, às vezes, e do nada Não pode ser só eu, tô ligado Nossa, eu matei o cara ainda Nossa, eu morri, tem um amigo dele vindo dali Opa, tem que? Muito obrigado Oh Ah, ele tá com bug de pegar a arma do chão quando carrega também no controle Meu Deus, mano A pergunta é o que tá funcionando nessa porra de jogo, né Tipo, caralho Baby, I'm crazy Baby, I'm crazy Vai pro cara Amiguinho dele vai vir aqui Eu não consigo correr, mas eu matei do mesmo jeito Muito obrigado Delicinha essa arma aqui, mano Ah, um tirinho O gatinho falando na minha arma Eu até tenho que usar isso num vídeo alguma hora Eu não uso porque, tipo, uma hora enche o saco esses filha da putinha falando, tá ligado? Eles falam a cada kill, a cada, sei lá, coisa que acontece no jogo Sei lá, acho que ia ficar legal pra um vídeo Vai pegar meu loadout aqui, espero que não tenha ninguém Acho que não tem um cara aqui Oh my god Cara, eu não tô conseguindo correr direito, tá muito ruim Nossa, que legal Nossa, que muito bom você Nossa, véi Nossa, que nojento, véi Meu Deus Tipo, acabou pra mim, né Eu tô com essa porra do chão aqui Tem um cara atrás de mim Pega meu loadout e aparece um cara double stun Porque ele, sei lá, não consegue usar a porra da mira dele pra atirar É, velho Tô com uma arma de chão, não tenho culpa nenhuma Mano, olha a minha sorte hoje, véi Na moral, dá um replay disso aí, véi Eu mesmo, eu edito a porra do meu vídeo, né Mas, tipo Porra, não é possível, mano Eu tô ficando louco Eu tô ficando louco, velho Você tá ficando louco Nossa Legal, via Nossa, dois de fogo, mano E era o cara com o Mickey ruim Graças a Deus eu matei ele Tem um cara perto de mim, eu acho Tem mesmo Yes, brother Me dá sua arma aqui Era o Maradona, mano Não teve chance nenhuma Eu tô pegando a armada dele sem querer Porque eu tô tentando carregar E o jogo é bom demais Ele não tem nenhum bug E funciona super bem Obrigado Ele não deu muita sorte Mas eu também não tô dando sorte Então, assim, né Me dá um vant Me dá um vant Me dá um vant Me dá um vant Isso Ninguém perto O cara aqui dentro Christ, motherfucker Muito puto comigo, mano Eu peguei ele no timing ali Eu só queria usar a minha cluster Mano, eu posso comprar meu MP aqui, véi Foda-se Se eu morrer é porque eu sou otário Ah, não Ela tá com uma arma secundária, véi Nossa, eu vim aqui pra nada Dois caras vivos Só safe ainda, mano Ai, é 12, cara É óbvio que é 12, né, mano Nossa Meu Deus Por quê? Mano, eu peguei Eu vou me matar Só peguei o MP errada, véi Foda-se Eu nem sei que caso que eu peguei aqui Vê se foder Ah, não parece que tá ruim também Ai, 12 e 2 de novo Nossa senhora, véi Obrigado, Deus Muito britanks Muito britanks Muito ruim de movimentar, véi Tipo Eu tenho que Eu não tô acostumado mais a ficar clicando no Analógico pra correr, tá ligado? Eu tô todo duro, véi Não tem um pera não Ah, eu tô em cima Não, tá não Tá embaixo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Toda face tá assim no limite Eu consigo acertar o cara Ele morreu Ah, ele tá descuído Que? Eu matei ele ainda Que? Farou o escudo? Não sei Eu tô muito feliz, mano O cara de escudo morreu Isso que importa Vai Legal, só o lobby inteiro aqui Nada demais Não cai gente, graças a Deus Eu pernei tudo Eu não tô acostumado já no controle Mas não é tão fácil assim Igual o pessoal fala Ah, tá de escudo Pegou Não tem o que fazer, tá ligado? Não tem o que fazer, já Nossa Mano Cara Esse cara é o pior jogador que eu ia ver na minha vida Pô Cheio alto, tá ligado? Não, pode matar, véi Eu não vou nem ficar triste Oi Aquilo ali foi incrível, mano Na moral Matar um escudeiro assim, mano Tipo, sério Que felicidade Posso morrer agora Se eu é hypado Eu ainda vou estar feliz, mano Oi Caralho É boa se ficar a GMP Eu acho que é mesmo o que eu tô usando, na real Acho que é mesmo o que eu fiz Aqui em cima Como que eu matei os dois aqui? Não sei, véi Não Nossa Dei sorte Ele tava de equimbo Deixa eu parar safe aqui Aqui dentro, eu acho Ah Eu dei um tiro nele Eu achei que ele tomou dois de queda Ah não O cara com o microfone é ruim Acabou pra mim Não vou ouvir pra raça Acabou Meu Deus, mano O cara tá ligado no home theater Ouço Passo pra caralho Só que eu não conheço essa área do mapa Então assim, acabou, né Eu só conheço o Reboixar Além de verdade Essa é a verdade, mano Deixa eu meter o pé daqui Que o gás vai começar a fechar Eu sei dar aberto aqui Que Não é uma boa ideia Opa Saiu correndo O que tá acontecendo Meu Deus do céu Vingadeira do meu lobby, cara Uma máscara Ah não Aí Achou Tá bom Acho que chega de hoje Por hoje, né